E no churrasco do milhão, não tem serrote não, viu? Aqui não, meu filho Trouxe barata, vai beber barata Vai! Dora um pau nesse som sobre a Zong, né? Que que eu tô chegando Me que tem que levar, se gato e gelo E eu já tô comprando Já aviso o pessoal Que não é nada pessoal Amiga é amigo, cerveja é cerveja Separa as minhas, eu não quero ter dor de cabeça Pra ficar bom pra todo mundo Quem traz cerveja barata Não bebe da cara Pra não doer no rosto da minha calça Avisei pra todo mundo Pra galera da fumaça Quem pinta atrás de casa Pra não passar raiva Pra ficar bom pra todo mundo Quem traz cerveja barata Não bebe da cara Pra não doer no rosto da minha calça Avisei pra todo mundo Pra galera da fumaça Aqui não, serrote! Aqui cê passa raiva! É o churrasco do milhão Tem que ter o tecladinho, meu filho! Serrote é o que passa raiva, amigo! Haha! Olha assim, ó! Dora um pau nesse som sobre a Zong, né? Que que eu tô chegando Quem é que tem que levar? Cigarro e gelo eu já tô comprando Já aviso o pessoal Que não é nada pessoal Amiga, amigo, cerveja, cerveja Separa as minhas Eu não quero ter dor de cabeça Ah, bebe! Pra ficar bom pra todo mundo Quem traz cerveja barata Aqui não, serrote! Aqui cê passa raiva! Ei, rapaz! Aqui não, serrote! O churrasco do milhão Não tem bom de rock nem liso Explodir!